A polícia conseguiu prender o homem que é suspeito de ter assaltado uma revenda de carros em Capivari de Baixo na última semana Com o acusado de 37 anos, os policiais conseguiram recuperar uma pequena quantia em dinheiro que foi roubado do local Além de cheques, cartão e uma arma Ele confessou que tudo era da revenda furtada O homem foi conduzido à delegacia E uma organização com nove homens e três mulheres foi condenada em sentença da vara única de Garopaba As penas, se somadas, chegam a 150 anos de prisão Os crimes praticados por eles são associação ao tráfico de drogas interestadual e estadual Organização criminosa armada Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e receptação qualificada